Fala galera, aqui que fala com essa vez que você começa mais um vídeo das vezes de SuperBeradventure E nós voltamos aqui nesse jogo incrível pra agora desvendar os Secrets A gente tá com todos os 32 ursos ali ó 81 o processo Eu não vou fazer esses ursos dourados porque eles tem tempo E eu nunca consigo fazer nada no tempo que eles querem Mas enfim, hoje nós vamos descobrir o primeiro secret do jogo Que é a Backroom Existe a Backroom nesse jogo Um jogo fofinho, desse jeito que vai ter um negócio de terror É sério, um negócio de terror completamente diferente do que o jogo é, mano Ué? Ah não, pensei que aquele urso ele tava dentro da terra Mas era só esse aqui que tava fazendo ilusão de ótica, ó Mas enfim, vamos lá Pra gente, vamos localizar aqui primeiro Vamos usar o trampolim Vai O daqui é ali Ali é onde fica a Backroom Vamos lá Vai Não, eu tenho que me jogar direito Vamos voltar de novo lá Tenho que me jogar direito Isso aqui não foi direito Vai Vai Outra barrigada Vai Vai Uh, consegui Vamos Aqui Nossa Aqui é onde fica a Backroom Vamos lá Pra gente acessar a Backroom A gente tem que dar dois pulos Um pulo Outro pulo E a gente tem que cair aqui Vamos tentar de novo Eu tenho que fazer isso Até a gente conseguir atravessar o chão Na teoria Vamos voltar lá pra cima Muito bem, voltamos Porque a gente tem que fazer dois pulos Calma aí A barriga tem que ser grande Dois pulos Vamos de novo Dois pulos Barrigada Ai Adoro a gaeta Ai eu não colaborei não A gente tem que dar dois pulos Uma barrigada grande E outro pulo A gente na teoria atravessaria aquele chão Vai Vai Outro pulo Agora vai Uh, deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Caramba Nossa senhora Mano Meu Deus Do céu Eu pensei que isso aqui era só Um Um Uma fan made Não era Canônico Não era verídico Mas pelo visto é verídico sim Mano A Backrooms Absurdo aqui Mano Meu Deus E agora A Backrooms Não tem saída Como é que eu vou deixar saída aqui Para ir para o meu mundo normal Meu Deus Do céu Espero que não tenha entidade Made by Carmel Carmel é um elemento lá Que a gente viu No Na batalha contra o irmão do Barren Que eu postei o vídeo ontem Dependendo da hora que você estiver vendo o vídeo Hã? Capitalos Fault Capitalos Alguma coisa Sei lá E sem contar que o jogo ficou sem música Olha O jogo não tem mais música Mano Nossa senhora Isso aqui é É simplesmente Aterrorizante Mano Meu Deus No Escape É pelo visto não tem Não tem escape Não mesmo não Meu amigo Ô meu Deus Eu dei foi a volta Que era onde eu spawnei Não é não Meu Deus do céu Mano Isso aqui Não tem nada Aqui ó Made by Carmel Onde nós estávamos Naquele mesmo segundinho Tá Vamos Vamos para outro lugar Eita mano Isso aqui é aterrorizante A cor mais Mais refletadora que eu já vi na minha vida É essa Backrooms Behind Behind E o Não tem nada Behind de mim Ó Ó Esse aqui é o capiroto que nós vamos enfrentar Um ratinho Ou um urso Não faz Meu Deus Eu tô muito Eu tô muito assustado mano Hã? Boing Boing Backrooms Sei lá Que diabo é aquilo Ali não tem saída Então é pra cá Meu Deus mano Eu tô muito assustado Sei que eu tô aqui Tem aqui a A hora que eu tô fazendo esse vídeo E A data Meu Deus E o tempo que eu tô levando ali Pra fazer essa Backrooms Dois minutos e pouco Meu Deus Meu Deus Eu espero do fundo Minha alma Que aqui não tem entidades Behind U De novo Eu tô dando Uma volta Trás de volta Aqui nessa jossa Véia Vamos pra cá Aqui não tem nada Meu Deus mano Sem música O jogo fica assustador demais Eu hein Mano Como foi que Do nada Eu dei dois pulos Eu fiz basicamente isso Dei dois pulos Dei dois pulos Dei dois pulos Uma barrigada E do nada Vim pra cá Eu hein De novo Behind U Behind U Blá 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 Timanca Não tem nada Behind de mim não Meu amigo De novo Quem tá me observando Quem tá me observando Quatro minutos Quatro minutos Da back room Mano Eu Eu não sou o primeiro Mano Vocês viram aquela Porra que apareceu Aqui na minha frente Mano Apareceu um urso He It's Here Quem mano Que tá Here Meu Deus I'm not first Não Não O que que é isso Mano Eu tô Eu tô me tremendo Eu juro Pelo amor Da minha mãe Que eu tô me tremendo Eu quero achar a saída Behind U Made by Carmel Sim Ai Made by Carmel Meu Deus do céu Não Não Eu quero achar a saída Eu quero achar a saída Meu Deus do céu Mano Que lugar assustador Não Eu não aguento mais Eu tenho que sair daqui Meu Deus Meu Deus Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Meu Deus Eu tenho que ir embora Eu não posso mais ficar perto desse lugar Mano Aquela criatura foi muito Muito assustadora de ver Eu preciso achar uma saída Meu Deus do céu Mano Lembrei 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 Eu vi o vídeo dessa back room aqui E eu tenho que Que achar uma sala Que Tenha Boing Boing Back rooms E eu sei onde é que essa sala tá Só que eu não tô lembrando É por aqui assim Eu sei É por aqui assim Aí vai ter um boing Boing back rooms Por algum lugar aqui Ai Meu Deus do céu Mano Eu tô Eu tô Eu tô Me arrepiando todo Mano Que Ai de novo Ai Meu Deus do céu O quanto mais eu ando Mais Cagada eu fico Meu Deus do céu Mano Tô com muito medo Eu tô com muito medo Eu quero sair daqui e voltar pro meu mundo normal Mano Eu não aguento mais No escape Não tem no escape No escape mesmo Meu amigo He's is watching De novo Meu Deus Eu tô andando em círculo Eu tô andando em círculo Jesus Eu quero achar a saída Eu não aguento mais Eu quero achar a saída Mano Eu preciso urgentemente Achar a saída desse lugar Meu Deus do céu Onde é que tá a falta Aquele ursinho É o lugar mais próximo Da saída Que eu sei Made by Carmel Sim Behind you É por aqui É por aqui É por aqui Em algum lugar Aqui vai ter O Boing Boing back room Outro ursinho Cadê? Olha ali 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 Boing boing back room Aqui Mano Eu passei por aqui Eu nem vi Mano É porque eu esqueci Desse negócio Boing boing back room É bing bong back room Na verdade Finalmente Vazei Seus otários Fui Meu Deus do céu Propaganda Meu Deus Mano Eu caí do topo Do mundo Você não vira por causa Da propaganda Veia Meu Essa sem sombra De dúvida Foi a experiência Mais Aterrorizante Que eu já senti Eu nunca vi isso Mano Eu joguei todos os jogos De FNAF Joguei Pagop Joguei Gata 1 2 Mas nada Nenhum jogo de terror Na história Da minha vida Conseguiu me assustar Tanto Quanto Aquelas back room Mano Sinceramente Foi Mano Os caras tiraram Eu lembro Que tinha Um segredo ali Que era uma cabeça De uso grandão Eu tirava essa cabeça De uso grandão Pra colocar back rooms Foi a experiência Melhor? Foi Porque antes era só a cabeça E a gente não tinha nada Agora foi um mundo Completamente novo Mas essa foi a experiência Mais relevante da minha vida O vídeo fica por aqui E até o próximo vídeo Super Mario Adventure Que nós vamos Tentar descobrir Outros secrets E nós vamos também Naquele mundo ali O mundo Aircade Vamos subir aqui em cima Pra ficar melhor Da gente observar A gente vai naquele mundo Bem ali Vai Vai Pula Pui Nesse mundo aqui A gente vai nesse mundo Aqui no próximo vídeo Mas então é isso Falou e fui Deixa o like Se inscreve e compartilha E até o próximo vídeo Dá tchau pra eles Barren Opa Tchau